Trogonofe de frango Em uma panela grande, coloque o azeite e leve ao fogo alto para aquecer. Junte a cebola, adicione o alho e o sal. Refogue até o alho começar a dourar. Acrescente o frango cozido, o colorau, misture. Adicione o molho de tomate refogado e misture bem. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar o vídeo. Acrescente o milho verde, a água, misture. Junte o creme de leite, mexa e cozinhe por 5 minutos. Retire do fogo e sirva em seguida. Com batata palha. Se gostou, deixe seu like e compartilhe. Obrigada por assistir, inscreva-se no canal e siga as redes sociais. Até mais!